O programa NBA Basketball School é o programa mais famoso de ensino de basquete do mundo. O Jogando para Valer traz para a Uberlândia e chancela o colégio gabarito para que essa unidade possa aplicar este ensino. Este ensino é muito sólido, formado por quatro pilares. O primeiro é a diversão, o segundo é o desenvolvimento de habilidades, o terceiro é o desenvolvimento de valores e, por fim, o bem-estar. Nós acreditamos piamente que esse método pode não somente contribuir para o desenvolvimento de atletas, formação de atletas, mas sim também como formação de pessoas, o desenvolvimento humano. Dessa forma, nós fazemos questão que você não perca essa oportunidade, venha conhecer essa metodologia e experimente, teste, vivencie o método mais famoso de ensino de basquete do mundo juntamente com o NBA Basketball School, o Jogando para Valer. Jogando para Valer Jogando para Valer Jogando para Valer Jogando para Valer